Favoritos de julho no ar! E hoje, como eu já comecei o vídeo falando, é dia de favoritos. Vim aqui trazer pra vocês todos os meus favoritos desse mês. Amo gravar esse vídeo, vocês sabem disso. Mês passado eu mostrei pra vocês vários produtos que eram super baratinhos. Na verdade, só teve produtos baratinhos. Eu acho que só teve produtos, tipo, até 40 reais. Então eu vou deixar aqui nos créditos, se vocês quiserem assistir. E esse mês, gente, eu confesso que eu tava um pouquinho desanimada pra gravar favoritos. Por quê? Eu estou de férias e eu tive alergia no olho. Então, assim, maquiagem não foi uma coisa que eu usei muito esse mês. E também não tinha muita coisa pra fazer, porque eu estava, o quê? De férias, fazendo nada. Mas tudo bem, eu trouxe aqui os produtos que eu mais usei real. Usei alguns bastante na viagem, alguns em momentos especiais ao longo do mês, enquanto eu ia saindo. E vou contar tudo pra vocês. Mas antes, se você é novo aqui no canal, prazer. Meu nome é Milena Matos, seja muito bem-vindo. E se você já gostou desse vídeo, dessa pessoa que você tá aqui falando nesse vídeo, deixa o seu like pra mim, mas também se inscreve aqui no canal, porque você sempre acompanha todos os vídeos novos que tem por aqui. E também ativa o sininho das notificações, porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo. E aí, você já vai lá, bota o seu sininho e o YouTube vai te avisar. Beleza? Então, vamos começar. Vou começar com a base que, tipo assim, conquistou o meu coração esse ano. Talvez eu acho que no último vídeo do ano, de favoritos do ano, essa base vai ser a minha base favorita, que é a base All Nighter, da Urban Decay. Eu não sei se eu já falei dela, talvez eu já tenha falado, mas ela é uma base tão linda. Não é uma base barata, mas eu indico. Se você estiver indo viajar, ou pra Europa, ou pros Estados Unidos, tenta ver lá fora, porque é bem mais barato. Se eu não me engano, eu paguei 30 euros. E ela é uma base que tem uma cobertura muito boa. É tipo reboco. Mas não é um reboco que você sente que tá com a pele assim, sabe? Rebocada. Ela deixa uma pele bonita. Não natural, porque ela é bem rebocão e também é mate. Mas ela deixa a pele com vida, sabe? Então eu acho que esse é um ponto super positivo. Ela é uma base muito boa pra quem tem pele oleosa, porque ela é muito sequinha e ela também dura muito, muito, muito. Tipo, muito de verdade. Então não tinha como. Eu precisei trazê-la aqui, porque ela foi a minha base, com certeza, favorita do mês e da vida. Esperem que ela vai estar no meu favoritos do ano, com certeza. Segundo produto é um produto que eu tenho certeza que vocês já ouviram muito aqui no YouTube. E eu, agora, esse mês, entrei para o clube das apaixonadas por esse iluminador, que é o Soft and Gentle da MAC. Desde que eu me entendo como influencer... Aquelas... Ah, eu não me entendo como influencers, então... Desde que eu me entendo como youtuber e desde que eu tenho canal, que eu assisto o canal, eu ouço as pessoas falando sobre o Soft and Gentle da MAC. Ganhei esse iluminador de Dia dos Namorados agora e eu fiquei apaixonada. Ele é lindo. Mas, assim, é lindo. E eu sempre via no rosto das pessoas que eu conheço, eu ficava... É lindo. E aí, agora, eu tenho e eu fico... É lindo. Eu achei que ele não tem um brilho assim, então... Pá! Talvez seja porque eu sou um pouco exagerada, gosto muito de brilho. Mas é um ponto positivo também, se você quiser um iluminador que não seja pá no primeiro momento, sabe? Ele é um iluminador que você consegue ir construindo até ele ficar, tipo, uou, maravilhoso. Porque tem alguns iluminadores que não. Então, eu acho que esse iluminador é bem legal, é bem versátil, principalmente se você não tem muitas técnicas de iluminador. O iluminador tem tantas técnicas assim. Mas se você ainda tá se familiarizando com o iluminador, eu acho que pode ser uma ótima dica. Ele é muito bonito. Usei muito na viagem, inclusive apareceu no vlog. Vou deixar aqui nos créditos pra vocês verem. E aí, gente, de sombra, esse mês eu tive uma alergia a máscaras de cílios. Inclusive, contei aqui também pra vocês no vídeo de comprei e não gostei. Vou deixar todos os vídeos que eu estou mencionando aqui nos créditos pra vocês assistirem. E aí, eu quase não apliquei muitas sombras. Mas todas as vezes que eu apliquei sombra, eu usei essa paleta da Naked Heat. Acho que vale a pena eu relembrar o quanto ela é maravilhosa aqui, porque realmente foi a paleta que eu só usei nesse mês. Porque eu tenho algumas paletas que são, assim, mais pro dia a dia e algumas que são mais especiais pra quando eu quero ir para lugares especiais. Porque eu sou dessas que separa maquiagem do dia, separa maquiagem especial mesmo. E essa paleta é o caso. Eu acho que vale a pena relembrar quanto ela é maravilhosa, porque ela acabou de chegar no Brasil. Na verdade, deve ter uns 2, 3 meses que ela chegou. Não sei, talvez esteja errada essa informação. Mas tudo bem, ela está à venda no site da Sephora. E ela é muito maravilhosa. Ela tem os tons, assim, que eu acho que mais combina com o meu tom de pele. Realça a cor dos meus olhos, sabe? E eu acho que ela é uma paleta muito versátil, porque ela combina com todos os tons de pele. E uma das coisas que eu mais gosto dela é que eu acho que ela é uma das mais pigmentadas da Urban Decay, que eu já testei, que eu já usei e que eu tenho. E aí, eu estou para comentar com vocês sobre esse perfume que é, tipo, virou o meu favorito há uns 2, 3 meses. Eu só tenho usado ele há uns 2, 3 meses. Só que eu esqueço de mostrar no vídeo de favoritos. E aí, esse favoritos eu finalmente lembrei. Que é o 22 Vip Rosé da Carolina Herrera. Ele é muito gostoso. Ele é um cheiro que eu acho que é super reconhecível. Quem conhece e sente ele sabe que é o 22 da Carolina Herrera. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse rosé aqui, ele é um pouco diferente, sabe? Porque eu acho que o 22 normal é maravilhoso. Não estou julgando. É maravilhoso, mas é mais comum. Esse aqui, eu acho que ele é um pouquinho mais diferente. Eu já não sinto tanta frequência quanto eu sinto o 22 normal. Então, eu gosto muito dele. Ele é muito cheiroso. É... Eu sou péssima explicando o perfume, mas ele... Ele é bem... Vibrante, talvez seja isso, sabe? Eu acho que ele é um perfume, assim, bem poderoso. Bem... Você chega no lugar e as pessoas estão percebendo que você está no lugar. Estão sentindo o seu cheiro. O último produtinho de maquiagem é esse batom que eu estou usando nesse momento, que é o 205 Check Matte da Maybelline. Ele é o tipo do batom que é super baratinho, combina com todas as ocasiões. E ele é muito confortável. Ele é aquele batom que você não fica toda borrada, não fica derretendo na boca, mas, ao mesmo tempo, você consegue mover ele, assim, bem suave, sabe? Enfim, ele tem a textura perfeita, que eu considero de texturas ideais para batom. É um marronzinho, mas ele tem um fundo rosadinho, malva, que vocês provavelmente sabem que é um dos meus tipos de batons favoritos, porque eu sempre compro. E aí, eu resolvi trazer também uma bolsa aqui, que eu comprei no intercâmbio, mostrei para vocês quando eu comprei ela e tudo mais. Ela é da Parfois. É uma loja que tem, tipo, arrodo na Europa, tipo, em todos os lugares, aeroportos, enfim. Mas ela também vende aqui no Brasil. Um tamanho, assim, bem legal quando você vai para uma festa, quando você vai para alguma ocasião que você só precisa levar, sei lá, seus documentos, um batonzinho para retocar e o celular, sabe? Então, é basicamente isso que cabe nela. Mas ela é super bonita. Tem no modelo preto com isso aqui dourado, mas eu amei essa cor e ela combina com tudo. Gente, fica a dica aqui para vocês, porque antigamente eu achava que, sei lá, só preto, bege e cinza combinavam com tudo, mas vermelho e verde militar combinam com tudo. Então, investe em acessórios, em blusa, calça, enfim. E isso aqui eu tenho usado sempre, inclusive lá no meu Instagram. Provavelmente vocês já viram ela, porque ela é linda e eu tenho usado ela em todos os lugares. Último favoritos, eu precisava falar aqui para vocês de uma série que eu descobri no Netflix e eu fiquei completamente apaixonada. Se chama Good Girls. Eu assisti, assim, em dois dias. Tudo bem que eu estou de férias, não estou fazendo muita coisa, mas é uma série muito boa. São três mulheres que elas têm famílias, são mães, assim, de famílias. Algumas trabalham fora de casa, algumas não. E aí elas acabam começando a se envolver no mundo do crime. Elas assaltam o mercado e aí elas começam a lidar com pessoas do crime. Só que é uma série muito gostosa, muito levinha. Na verdade, ela trata sobre crimes, mas ela não é nenhuma série, assim, sabe? De aventura ou de perseguição ou nada do tipo. É uma comédia. E aí você vai vendo os dilemas delas. Elas precisam de dinheiro para fazer algumas coisas para os filhos ou para elas mesmo, ou para se afirmarem e se reafirmarem quanto as mulheres que podem fazer as coisas. Lógico que eu não estou falando que você precisa roubar alguma coisa para ser uma mulher empoderada. Mas, sabe, é muito legal essa discussão na série. E, enfim, gostei muito. Estou louca para a segunda temporada, que já foi confirmada. Então, fica a dica aí. Assiste e me conta o que você achou. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de favoritos do mês. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para mim, que é super importante. Se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.